A CIDADE NO BRASIL Música Quando o expoente for negativo Perdemos a fração E trocamos o sinal para positivo De novo, vamos lá, vamos lá, vamos lá Quando o expoente for negativo Perdemos a fração E trocamos o sinal para positivo Eu vou perguntar para a galera, responde aí Na multiplicação de lembra, a base faz o quê? Repete a base, somos expoentes Na Bíblia, o que leva, a base faz o quê? Repete a base, subtrai os impoentes E na potência de potência faz o quê? Repete a base, multiplica os expoentes E com produtos de bases diferentes Cada base sai do seu expoente E aplicamos a regra também do consciente E, 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 e A todo mundo com vontade de valente Gostou da marca aí, galera? Tamo junto aí, o professor Deu que tirar Tchau, tchau